É isso aí, olha, eu estava analisando uma coisa aqui, olha o estado que a gente estamos e aí você tira a sua própria conclusão. O jornalista Cristina Grêmio falou uma coisa e meio que se sentiu ali, né, meio que ameaçada por causa daquilo que ela falou. Olha, se alguém quiser ver alguma coisa comigo, a gente vai na justiça. Por quê? Porque hoje as pessoas acham, acham não, não pode, né, não pode falar tal coisa, não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque o Todo-Poderoso lá não deixa. Se falar, a pessoa vai presa. Essa é a realidade do Brasil hoje, né, ele manda tirar do tal lugar, manda tirar não sei de onde, manda tirar não sei de onde. Gente, quem ainda tem dúvida de que a gente está vivendo o que alguns países aí vivem, não tenha mais dúvida, porque o negócio está feio, a situação está complicada. A gente não está ainda no nível China, não está ainda no nível nosso país vizinho aqui, não está, não chegou ainda, mas a tendência é chegar. E quando chegar, cara, alguém já viu como que é? Esses dias eu estava pesquisando, pesquisando não, né, eu vi um jornalista que foi lá falando como é que acontece o negócio lá. Se a pessoa, que isso aqui ouve a gente, né, que tem ouvidos, tá, quando você fala alguma coisa, ele ouve e gera um gatilho lá no... Ah, é a teoria da conspiração. Então tá. É, tanto que é que você fala aí, você quer comprar um fogão, você vai ver que não vai aparecer uma propaganda de um fogão aí pra você. Então lá, se o cara fala mal do governo lá, esse bichinho aqui estiver perto, ouve. E aí outras pessoas não podem chegar perto dessa pessoa e ficar muito tempo conversando com ela, porque senão vai achar que eles estão tramando alguma coisa pra tentar contra os caras. Gente, é um negócio muito louco. É doideira o que acontece lá. Só que a gente não sabe, acha que... O que a gente sabe de lá é o que eles querem que a gente saiba. É assim que eles querem fazer no nosso país. E a gente saber é o que eles querem que a gente saiba, o que os outros países saibam, né. E aí fica sempre tudo mil maravilhas, fica sempre tudo bem, democracia reinando, tudo suave, né. Tomara que o Brasil consiga escapar disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.